E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos no dia 29 de dezembro de 2018 e essa semana saiu uma notícia no telejornal que o governo autorizou as empresas, as companhias telefônicas a não mais fabricarem orelhões e não há mais a necessidade de substituir os orelhões quebrados. Então isso significa o quê? Não para a fabricação dos cartões telefônicos, né? Então não tendo orelhão não há mais a necessidade dos cartões telefônicos. Então aqui a gente tem os cartões telefônicos. Esse aqui são os antigos, da antiga companhia telefônica de São Paulo, né? A telefônica. Então o que ela tem aqui é uma propaganda da própria empresa com o número de telefone e aqui são informações com telefones. Esse daqui também é uma outra, é um outro cartão antigo. Esse daqui já é um cartão novo, inclusive está na validade ainda, que é a companhia telefônica de São Paulo que comprou a telefone. Também ela tem esse 20 unidades, não sei o que é, não sei a quanto tempo corresponde. Esse daqui é interessante, que é um cartão da companhia antiga, da telefônica, que ele é um cartão educativo. Então ele tem uma foto de uma flor e no verso ele tem a informação sobre esta foto, que no caso aqui é uma orquídea. Esse aqui está dizendo que é 30 unidades. Então não sei o que é, quantos minutos corresponde isso. Então você veja, os mais recentes, se não me engano, a maioria é, tem propaganda da própria empresa. Aqui eu tenho um cartão do Japão, na época que eu trabalhei lá, entre 1994 e 1998. Então é um cartão, ele é do mesmo, ele é do mesmo tamanho que o cartão brasileiro praticamente. Então ele também tem uma foto na frente e informações técnicas atrás, em telefones, etc. Código de barra. Interessante aqui é o seguinte, olha, na parte de cima do cartão nós temos lá esse de 0, 1, 5, 10, vai até 105. Se não me engano, esse 105 aqui é 105 minutos, que é a duração de uma ligação local. Só que geralmente eu comprava esse cartão aqui para fazer ligações para o Brasil. Aí para o Brasil a duração evidentemente é bem menor. Esses furinhos indicam aonde parou uma determinada ligação. Então eu aqui, por exemplo, falei 15 minutos, não 15 não, um pouquinho mais, uns 18 minutos, né? Então ele marca, esse furinho é interessante porque você te dá uma orientação sobre quanto tempo ainda tem de duração no cartão. Um amigo meu, ele não gostava que fazia o furo no cartão. Então tinha uns telefones lá no Japão que não fazia o furo. A maioria fazia esses furinhos, mas tinha alguns telefones lá que eles não faziam o furo. Então ele preferiu usar esses telefones para não fazer o furinho. Só que aí se não faz o furo, você não sabe quanto tempo tem ainda de uso no cartão. Então a ideia desse vídeo é mostrar a minha coleção de cartão de cartões do Japão que eu adquiri enquanto eu estive trabalhando lá. Tá aí pessoal, aí a minha coleção de cartões. Aqui nós temos aqui nessa coluna da esquerda, os dos animais, cães e gatos. Aqui nós temos flores. Junto com paisagens. Aqui. Paisagens e construções, né? As pontes. Aqui são os cartões, assim, que eu mais gostava de... que eu mais gosto, né? E o que eu gostava de colecionar na época, que são os dos castelos japoneses. Essa coluna da esquerda inteira, praticamente, todas é do castelo de Rimeji. Essas aqui, ó. Essas. Todas são do castelo de Rimeji. Essas duas aqui são do castelo de Osaka. Essas três aqui, ó. São do castelo de Nagoya. Esse daqui é um cartão especial que eu comprei numa loja de souvenir. Ele é bem mais caro. Mas é um cartão telefônico comum que você pode usar. Inclusive, foi usado. Aqui são os... Têmulos. Têmulos japoneses, né? Esse aqui é o... Kinkaku-ji, né? Pavilhão do lado, lá de Kyoto. Esse daqui é o... A montanha-russa do parque de Nagashima, que eu... frequentei lá. Dando continuidade aqui a minha coleção de cartões. Essas aqui... Essas duas aqui são da cidade de Kobe. Esse daqui, que é belíssimo, que é a cidade de Yokohama, né? Com a monte Fuji ao fundo. Esse daqui é muito bonito, que é... Inara, tem uma montanha. Anualmente, no período de seca, eles jogam fogo no mato seco. É uma coisa controlada lá. E isso aí você vê de longe, você consegue filmar, bater foto. Maravilhoso. Aqui, nessa coluna inteira, são tudo cartões com fotos do Monte Fuji. Olha cada foto linda. Olha essa foto. Então, gente, essa aqui é a diferença, né? É... Aqui no Brasil, os cartões, assim, são tão, assim... Simplesinhos, bem, assim... Só com propaganda. Esses dois cartões aqui, da JAL, da JAL, companhia japonesa de... de aviação lá, que eu peguei o avião da JAL para ir para o Japão, e aí eu ganhei de brinde esses dois cartões aqui. Uma outra coisa que é possível também, achei interessante, que você consegue fazer lá no Japão, você pode entrar em alguma loja, algum quiosque, e você consegue tirar, bater uma foto de você, você com a sua namorada, com os amigos, e eles fazem um cartão telefônico com a foto. Eu achei bastante interessante, um amigo meu fez com a namorada dele, bateu a foto. Na hora, eles fazem, não sei que processo que é, é tudo autorizado pela companhia telefônica, é um cartão que você consegue usar. Bastante interessante. Aqui agora, a gente já começa a mostrar alguns cartões aqui, que são com propaganda, com propaganda de produtos. Essa aqui, essa aqui, propaganda de drops, também tem lá no Japão. Esse aqui é uma série de cartões do campeonato japonês, da época, da J League, com desenho dos mascotes, de todos os times. que participavam do campeonato. Então, são, nossa, é uma infinidade de cartões. Aqui, esse daqui, é uma série que saiu na época. Então, aqui está escrito, aqui, quinte área, seis, seis províncias, seis prefeituras. Aqui, então, eu consegui apenas esses dois, Ryugu e Kioto. Então, está faltando quatro. Então, o amigo meu, ele, ele que estava colecionando, ele conseguiu, as seis. A outra parece que é Osaka, a outra parece que é Nagoya, né? Então, é isso aí, pessoal. É o fim dos cartões telefônicos, é o fim dos orelhões. Abraço.